Quem é de fora, eu vivi dentro, né, Galera? 35, falaram que tem galinha pra usar. Eu tenho galinha, eu tenho galinha. Espera aí, já é bom, 5 minutos. Depende do trinket. O Piauí explicou pra gente que o trinket agora tem o tempo que você usa, sei lá, o proc do STS. Eu procurei na tua árvore de talento, cara, uma skill chamada... Eu tô ligado, eu sempre uso. Usa ela quando tiver com 12 segundos, abaixo de 15. Eu sempre uso. Boa, boa. Tu lembra a situação aí, né, Prochpeira? Vai andando e dá um tapa no boss. Não tem nada, dá um tapa. E... Teus lock, tu presta atenção aí, caso ele ande, Tu vai lá pra trás na cauda dele puxar, rapaz, beleza? Teus lock. Usa, usa. Tá vendo? Eu tô ligado, mano. Relaxa, parece isso aí, sabe? Tem ninja povo, pessoal? Obrigado. Ó, eu tô per... Dá uma segurada no agro aí, rapaziada. Talvez se me... Nime aqui, por favor. Se vira, tá, se vira, tá. Talvez se eu... Tô atingindo. Láguo. Só tô avisando que... Se o... Se o rato me virar pra vocês aí a culpa não é minha. Pode ver se, pessoal. Nossa senhora! Não entrem até o Teus Lock falar que pode entrar. E... Vote Martin, eu só luto pra esconder ele pedir, tá certo? Beleza. E aí Teus Lock vai entrar, vai pedir. Entrou, mas não pediu defensiva, então usa defensiva dentro. Max melee range. Ponta cabeça. Parabéns, Paradejo. Parabéns, Paradejo. Bora seguir a cadeira. Vamos mandar no Madagascar o Teus Lock na defensiva. Tem um DK, um DP pra trás, cuidado viu. Vou levar a rabada, vai ser menos DKP. Vamos mandar no Madagascar o Teus Lock. Vamos mandar no Madagascar o Teus Lock. E aí caramba. Todo mundo saiu na cara do boss aqui. É só sair pra esquerda. Pra andar pra canta. O trapézio vai sair ou vai ficar aqui dentro? Ué, tô viajando mesmo velho, foi mal. Pare de oceana. Nossa, eu dei que eu fui parar mano. Através. Bora. Ainda bem que tu falou do alô. Oi, dei boa. Tá viajando aqui mano. Tá bom, vem pra cá. Para, para. Prepara pra canta. Vou bater. Não, tá 40%. Só bate com 50%. Agora vai bater. Descidei. Descidei. Valeu. Descidei. É uma parede. Descidei. 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 Já foi. Descidei. Descidei. Olha, se eu for bater por fora, avisa. Tem um loto, por favor. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Tá, mas se não tiver tu não dá pés. Tá sim, tá sim. Sim, sinto ligado. Acabou? Coloca as paredes Travessa meteoro Cuidado no tunel, o cara usou defensivo Tunel então Precisa não Alguém viu o drill de aferral voando? Eita A tomar o cu